Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Ritual de Amassi. Roda a vinheta! Então, pessoal, vamos lá. Ritual de Amassi. Ritual de Amassi, ele faz parte de um ritual iniciático na Umbanda. Ele é realizado normalmente no início do ano, para que você consiga iniciar os trabalhos daquele ano. Então, o Ritual de Amassi, ele traz pra você a sua conexão, é a limpeza da sua espiritualidade pra iniciar esse ano com tranquilidade, com proteção, com clareza, com sabedoria. Então, faz parte do ritual em todas as casas. Todas as casas fazem o Amassi. O Amassi, ele é um preparado de ervas. Às vezes, é um misto entre ervas de vários orixás e, às vezes, é somente o orixá específico. Então, isso também vai da orientação que a espiritualidade passa pra aquela casa que vai realizar o ritual. Ele é preparado, as ervas são maceradas com águas mineral, água da cachoeira, água do mar, água do rio, enfim, todas as águas de campos de forças diferentes, ervas diferentes. Ele é macerado numa bacia de ágata, rezado, consagrado, emantado com a força de todos os orixás. Normalmente, essa emantação, essas orações são realizadas de um a três dias. Eu acredito que não seja mais que isso, porque senão também a erva acaba apodrecendo. Normalmente, eu faço de um dia pro outro. Então, eu sempre preparo o Amassi pra estar realizando o ritual no próximo dia, tá? Mas eu já vi casas que fazem três dias antes do ritual. Por isso que eu tô mencionando isso pra vocês. Então, é lavada a sua coroa. As ervas consagradas que estão no Amassi são colocadas, é lavada a sua coroa, é colocada a erva e você tampa com o seu pano de cabeça, ou um pano branco, de preferência, sempre branco. E você tem que dormir com o Amassi na sua coroa. Por quê? Pra que aquelas ervas realmente consigam fazer o trabalho de emantação de energias na sua coroa e com os outros chakras, com a sua espiritualidade. Então, normalmente é realizado dessa forma. O sacerdote prepara o ambiente pra esse ritual, realiza a lavagem de coroa de todos os seus filhos de santo, todos da corrente mediúnica, pra iniciar os trabalhos daquele ano. Nesse ritual, a orientação é que as pessoas tenham o hábito de não beber, não fumar, que elas não comam carne pelo menos três dias antes, três dias depois. Não fume, não tenham relações. Então, tenha uma preparação antes e após, pra que você consiga absorver aquela energia daquela erva, das orações e de tudo que foi solicitado naquele Amassi pra você. É muito forte, é muito importante. É bom pra você, é bom pro terreiro, é bom pra corrente mediúnica. E como eu disse e ensino aos meus filhos, a espiritualidade é de extrema importância na vida de todos nós. e temos que ter responsabilidade. Então, tudo que você vá fazer, faça com amor, faça com responsabilidade, faça com fé e faça pensando que aquilo serve pra você e pro seu próximo. E esse é o ensinamento que eu sempre passo pros meus filhos. Bom, ritual da Amassi, eu espero ter ajudado vocês. Essa é a minha explicação breve, pra que vocês compreendam um pouco de como funciona e pra que serve. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário que nós vamos responder. Eu agradeço a sua participação, agradeço por ter visto o nosso vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Teremos muitas novidades pra vocês. Gratidão, Iaxé, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho